Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é José, aqui está uma face de 250, aqui eu estou, vou passando aqui W40 aqui, W40, W40, vou passar aqui, que é essa bucha aqui, entendeu, vou espremer isso aqui, W40, ó, vou passar, repara que vai sair todas essas manchas aqui, todinha vai sair, vai sair, veja como ela é bom, W40, para se passar, não sair agora, olha, olha, saindo, olha, saindo, olha, saindo, olha, saindo, dê um like aí para me ajudar, como eu dou também, não sei o que você colocar também no vídeo, também dou um like, é um ouvindo ou não o outro, meu irmão, viu, os abissores da família, dê um like aí, saindo aí, saindo, olha, aqui, saindo, Vai saindo Olha Olha como sai mais Pode estar aqui em cima Aí joga mais um pouquinho Balanço Aí bala um pouquinho aqui Aí rápido Desfrega, demora um pouquinho para até ele sair Não sai não Vai saindo Vai saindo Glória a Deus Vai saindo Olha Viu? O WD40 é bom O WD40 é ótimo Entendeu? Saiu Tá vendo? Aí Saiu Saiu Então eu vou te ligar para não passar muito tempo aqui Só nisso aqui Você viu que é bom que sai Deu um like aí Posso foto para vocês aí Que Deus abra a porta e pegue para vocês Em nome de Jesus Tchau 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 Obrigado.